Fala rapaziada, Bruno Clash aqui e mais uma vez falando pra vocês de mais um game NFT Pra você poder jogar e ganhar dinheiro com isso também, vocês gostam? E a gente vai falar hoje sobre um jogo muito legal, Crypto Moon Crypto Moon que nada mais é do que uma mistura aí, eles mesmo dizem isso De Tamagotchi com Pokémon, olha isso Duas paixões da galera que já tem noção do que era esses dois modos de jogo Esse estilo de vida, né? Pokémon e Tamagotchi Então, pra você que quer saber um pouco mais, agora nós vamos falar sobre tudo isso, tá? Bom, já estamos aqui no jogo Crypto Moon O Crypto Moon.co, tá aqui o link na descrição De tudo que eu falar, os links estão aqui na descrição, tá bom? Bom, é o seguinte rapaziada, estamos aqui já diretamente no site deles E aqui a gente vai poder falar, descer um pouco mais a respeito do Crypto Moon Que é um jogo que vai cuidar, nada mais é do que você vai ter que cuidar do seu NFT Esse é o princípio básico no início Depois tem PvE, PvP, eu falo mais a respeito Mas tem muita forma de poder jogar com ele e isso é muito interessante também Então, ele já fala ali, ó Cuide, crie, lute e ganhe com o seu Crypto Moon único E aqui a gente começa a nossa jornada, né? E tem uma forma muito legal também de jogar Que é como o do Pokémon também No celular, onde você pode sair a caça E tem até um modo de caça de ovos que você vai gostar E acho que é legal, eu já falo pra vocês a respeito, tá? Bom, descendo aqui a primeira coisa que a gente já vê As informações de matérias a respeito E onde saíram matérias a respeito do Crypto Moon Então você pode ter aqui todos esses detalhes Forbes, Yahoo Finance, Sports.net, Martwatch, Benzinga Cara, tem muita informação aqui, muito legal E aí descendo mais um pouquinho A gente vai ter aí um trailer muito legal a respeito do Crypto Moon Vamos dar uma olhada aqui, ó 26 de abril, aniversário do primeiro Crypto Moon Olha que legal, bem bacana, hein? E a gente vai vendo aí os detalhes, ó Deixa eu descer aqui e já ir Vamos ficar de olho, ó Olha que bacana, nos ovos O ovo demora 3 dias pra poder chocar, né? E você ter aí o seu Crypto Moon, né? E aí você vê aí que você vai cuidar da vida dele Vai cuidar realmente dele, né? Tem traços genéticos Dá pra você ver se ele tem a pegada de macho ou fêmea Se ele é macho ou fêmea Pra poder fazer breed também Então isso é muito interessante E aqui, essa é a tela onde você vai cuidar Do seu Crypto Moon Tá aqui, ó, pra você, ó Você vai ter todos os detalhes ali E depois eu mostro mais umas imagens Com o jogo também no celular, tá? Vamos deixar aqui, ó Vamos dar um playzão e vamos continuar vendo, ó Que legal Os Crypto Moons ali que você vai cuidar, né? Tem breed Dá pra fazer muita coisa Você vai cuidar realmente deles Fazer eles evoluírem E isso é muito bacana, rapaziada Muito top mesmo Ó que legal Mais de 350 mil pessoas na comunidade Muito bacana E a gente vai detalhar melhor isso daí a partir de agora Então tá aí, esse é o Crypto Moon Top demais, né? Então vamos descer aqui um pouquinho mais E aqui tem, ó Descobrir Crypto Moon O que é? O que se trata? É um jogo de blockchain NFT Play and Earn Onde Pokémon se encontra com o Tamagotchi É isso aí, ó Que legal, hein? Situado no metaverso de Crypto Moon Os membros da comunidade jogam como treinadores Então tá aí Como treinadores Nós somos os treinadores Dos nossos próprios monstros Cada um individual É único, né? Top demais Aqui embaixo tem também o White Paper Que depois eu mostro E aqui ao lado a gente vê que tá na temporada 1 ali, né? Tamagotchi 2D A gente vai cuidar dele Tem a Casa ao Tesouro Série de quadrinhos Que a gente vai ver depois Eu mostro pra vocês mais embaixo E aí tem a parte de Bride E Missões também Tu e isso na temporada 1 Tá meio desordenado aqui Porque tá traduzido pra vocês, tá? Na temporada 2 A gente vai ter a inclusão de batalhas PvE E PvP também Que vão chegar E temos ainda também Na temporada 3 Metaverse 3D E a parte de celular completo Entendeu? Então essa é a ideia Bacana demais Ó, a gente falou sobre a comunidade Então vamos dar uma olhada na comunidade Nessa primeira temporada Na primeira temporada 450 mil pessoas Membros da comunidade Nas redes sociais todas Mais 60 mil pessoas No Discord 18 comunidades Aí localizadas, né? Vários países Aqui tá 72 bilhões Mas é 72 BNBs Foi o valor Vou até colocar aqui, ó Em... Pra deixar aí Em inglês normal Pra vocês poderem ter ideia De como tá realmente, ó 72 BNB Foi o valor Pago Pelo mais valioso Crypto Moon Que foi vendido até agora 16 segundos Foi o tempo Que foi vendido aí 2.500 Mystery Box Isso daí é absurdo Caralho Que loucura É... O volume de trending Foi de 6 milhões e meio de dólares 26 mil holders 15 mil jogadores ativos Olha que legal, né, cara? Tudo isso na Season 1 Muito bacana Aqui a gente tá também Ah, deixa eu voltar aqui Pro... Tentar botar aqui no... Na parte de traduzir de novo Pra vocês poderem acompanhar comigo também, tá? Ciclo da Lua Aqui ele fala Esse é o Ciclo da Lua Dá alguns detalhes a respeito E fala ali, ó Seus criptomoes precisam de atenção É o que a gente falou A princípio Cuidado Evolução Criar Alimentar ele É o que vai É o que você precisa fazer E ainda tem algumas missões diárias Pra completar, ó Criação e missões Mas você vê aqui, ó Ajude o professor Coá E sua equipe de cientistas A descobrir os mistérios do Crypto Moon E aí você ganha O Camon Que é a moeda do jogo, galera É a moeda do jogo É onde você vai conseguir fazer A grana Como a gente gosta de falar sempre, né? Então você completa as missões diárias Semanais E... E criam Podem criar também Outros NFTs Mas aí você tem que ficar ligado Entre ter É... É... Machos e fêmeas Pra poder fazer O bridge E conseguir Novos ovos Aí, né, rapaziada Bom, a gente falou também Sobre a parte celular Jogo na parte celular A gente tem o modo Caça ao tesouro E esse aqui é o caça Tesouro da lua cheia Experimente também O Cryptoverse Na vida real Então você vai poder jogar Na vida real Como no Pokémon, né? Que a galera saia Pra capturar e tal Aqui a gente Sai pra poder Encontrar ovos, né, rapaziada? Essa é a ideia Então eles permitem aí Que eles fazem Com que os jogadores Também participem Nas ruas Saiam, procurem Caixas Procurem ovos E com isso Consiga mais Camon Pra você também Tem várias possibilidades De conseguir o Camon Aqui embaixo Tem a parte de Eu falei pra vocês Um pouco antes A parte de Quadrinhos, né? Que a gente falou Aqui tem a parte, ó Você vê aqui Que tem Desvendes Muitos mistérios Que certam O Crypto Moon Ao lado do pai De Crypto Moon O registro de COA Tem também A série De quadrinhos Aqui que eu falei Pra vocês E também tem Um vlog da Lisa Como se fosse um blog, né? E aí você tem aí, ó Sempre que eles daram Uma olhada No laboratório Do mundialmente famoso COA Então você clicando aqui Você vai aí Pro Medium Pra você poder Ter todas as informações Desses quadrinhos Histórias e tal Tudo a respeito Do mundo de Crypto Moon E isso é muito legal, tá? Bom, a respeito aí Do Roadmap A gente vê aqui, ó Segundo trimestre de 2021 Foi onde começou A cunhagem A distribuição dos ovos E por isso Que tá chegando aí O aniversário, né? Do Crypto Moon Primeiro Primeiro ovo, né? A ser chocado Muito legal, muito legal E aí a gente tá aqui, ó Tudo passa por todo Terceiro trimestre de 2021 Quarto trimestre O primeiro trimestre de 2022 Que foi o de agora Que é a criação A mecânica do jogo E do ganho Também dos ganhos E também começa A criação dos modelos 3D É... Tem aí a parte de No segundo trimestre Que é agora, né? Que vai entrar agora Vou até voltar aqui Pro original Deixa eu tirar aqui Pra vocês poderem Ter uma ideia Mas tá aqui, ó Todas as ideias do Q2 Que a gente começa Então tem ali O app pro iOS Pro Android A implementação do PVE A gameplay do PVE Introduzindo o Cryptoverse Isso é muito legal também Vai ter lançamento Das Lens, né? Pre-venda das Lens Isso é muito interessante Já no Q2 Então tá muito próximo E aí no Q3 Implementação do PVP É... Também Os torneios de CryptoMoon E também Eles começam aí A trabalhar nos 3Ds Nos modelos 3D De transição 3D Do CryptoMoon É transição do 2D Pro 3D Já no Q3 Tá bom? Então tudo isso daí Você tem aqui no roadmap O link tá aqui embaixo Como eu disse agora há pouco, tá? E aí você tem o Marketplace Eu vou mostrar pra vocês Já já o Marketplace também Já mostro pra vocês O Marketplace que vende aí Tanto os ovos Quanto também Os... É... CryptoMoons Já nascidos Já prontos, né? Tem essa possibilidade A parte de venda de tokens Que você vai ver daqui a pouco Eu vou mostrar pra vocês também Dá pra comprar diretamente Top demais E os parceiros Todos os parceiros E como eu falei até Na Binance Foi vendido Foram vendidos os ovos E acabaram Rapidinho Vendidos E foi muito bacana O que dá uma certa segurança A gente perceber Que a Binance Tá junto com eles Já que é tão difícil aí, né? Fazer essa... Essa ponte Essa parceria e tal Então é um ponto a mais também Pra eles também Já que a Binance Também tá envolvida E aí vários parceiros Todos os parceiros Que a gente tem aqui É... Com o time Da CryptoMoon E isso é muito bacana Então tá aqui Todas as informações Da comunidade O... De Discord Twitter Você pode seguir Isso é muito bacana, tá? Eu falei do Token O Token tá aqui A gente Trabalha com o Kamoon Como eu disse pra vocês, né? Hoje o preço tá 0,03 centavos Tá muito acessível Isso é bacana demais Tem uma galera Rodando Isso é muito bom A Liquidez Também tá por ali Dá pra você ver Todos os detalhes Também aqui Na parte de Token, tá? Eu falei também Da comunidade A comunidade tá aqui, ó As informações mais detalhadas E até A questão Dos jogadores por país No Brasil 5.300 membros Uma das maiores comunidades Ali acho que atrás De Índia E Vietnã Se não me engano Acho que é isso Muito top também E aí a gente tem A parte De Marketplace Que eu falei pra vocês, ó No Marketplace Eu até vou mostrar pra vocês Antes de mostrar o Marketplace Mostrar o ovo Que é o meu O meu ovo Esse aqui, ó Crypto Moon Eu tenho esse ovo aqui E ele é De ar Ele é da geração 8 Ele é um tipo O tipo dele é de ar E ele tem especialidade ali Balance Foi gerado ali Dia 11 de abril E é bacana Porque, ó É fêmea Tem as informações aqui A cor dele Tem todas as informações O tamanho dele também tá aqui É muito legal Porque a gente consegue ver Todos os detalhes É... Desse... Desse ovo E isso é muito top Eu gostei demais Tem muitas informações Pra você poder analisar E... E ver todos os detalhes aqui Tá? Long hair Olha isso Que interessante, cara Bacana demais, então E o meu é bastante focado aí, ó Em constituição E velocidade Olha que interessante São os maiores atributos dele Gostei bastante Achei legal Tá top Esse é o meu É o DNA do meu ovo Agora a gente vai ali Pra parte de Marketplace Onde eu falei pra vocês Que vocês podem comprar também Diretamente aí O seu ovo Ou o Crypto Moon Já criado Então tá aqui, ó Já nascido, né? Aqui você vê a parte de geração dele O número aqui, ó 4 Geração 4 Geração 5 Quanto maior Mais comum ele é, né? Mas... É... Já são várias gerações Então ele perde um pouco aí Participou Teve muita... Muito breed, né? Ou... Já é de uma geração mais avançada Então é mais baratinho, né? O meu é 8, né? Pelo que eu vi Então tá nessa pegada aqui, ó Então você pode comprar Tanto os Crypto Moons Como os ovos Olha que interessante Então você pode escolher aqui No Marketplace Que aqui você tem uma... É muito É muito detalhe Pra você poder colocar ali Ver, ó A geração É... O preço também É... O tipo da skin, ó Que tem também O sexo dele Tem vários detalhes, ó A constituição Quanto você quer de constituição Se você quer procurar um... Um de maior velocidade Tá aqui Então todos os detalhes Você tem aqui Dos seus Crypto Moons E também tem os ovos, né? Então você pode filtrar aqui A vontade E procurar Da forma que você quer Tá bom? Mas o meu O meu tá garantido O meu ovo Que é esse daqui, ó Número 12688 Top demais Esse é o meu Esse aqui é o meu Bom, a gente falou também Do treasure hunt Que nada mais é Do que um... Um evento especial Eu até deixei aqui Do lado marcado Porque, ó Como o Crypto Moon Tá fazendo um ano agora Em abril Eu marquei aqui, ó Eles tão comemorando O aniversário Com uma badge especial Que é essa badge aqui, ó Trainer Club De aniversário E você pode participar Aí Todo mundo que tiver um... Um... Um Crypto Moon Pode participar Até o período de inscrição Acho que tá até... Acho que já tá até fechado aqui Pra você poder entrar Mas Tá aqui pra você participar E a gente já tem o próximo Então Não fiquem tristes Já tem o próximo Dia 16 de maio ali, ó Tá marcado ali Que já vai ter mais um Desafio É... Do... Esse aqui é o Pink Moon Treasure Hunt Mas temos também o Flower Moon Que é o próximo Então Já tem aí A possibilidade Todo mundo que é dono De um... De um... Crypto Moon Pode participar E pode jogar Neste... Nessa caça ao tesouro Onde você pode encontrar Bastante prêmios, hein rapaziada Ó 25 mil lootbox 100 mil camuns E 500 ovos Pra você achar, então Olha que top Então é isso Você tem a possibilidade De conseguir bastante coisa aí Então Ó Aqui tem até dos anteriores Ó 17 mil hunters Entraram Procuraram Participaram 20 países participaram Teve 13 quilômetros Andados aí Pelos participantes E eles encontraram 279 ovos Olha que legal Muito bacana Então todos os detalhes Estão aqui Neste Vídeo Na descrição Tá bom Bom Finalizando essa parte A gente vai pra parte de Detalhes do Do projeto Que normalmente É o White Paper Nós temos aí Dois formatos Eles tem aqui Dentro do próprio Aqui ó Lá no final Aqui ó Se você for aqui Em Academy Vai pra esse local Que é Academia Criptomoon Onde ele descreve tudo O que você precisa saber Pra poder jogar o Criptomoon E ter todos os detalhes Tá bom Então você vai entrando ali Você vai podendo Acompanhar Ele vai ensinando pra você Mostrando pra você O caminho A seguir O que você quer fazer Qual o caminho A seguir A parte classe Mestre Aqui ó O que é Blockchain O que é Criptomoeda Então eles te dão Detalhes de tudo Exatamente tudo Rapaziada E aí aqui Nessa parte Você vai conseguir Encontrar O seu caminho Ver qual você Se identifica mais O treinador O criador O comerciante O colecionador O que você é Rapaziada Então Aqui você tem Todas as informações Também A respeito Pra te ajudar Nessa escolha Caminho do treinador Caminho do Criador Também Cada um tem o seu detalhe E todas as informações A respeito Da parte De treinador Depois da parte De criador Fazer reprodução Todos os detalhes Aqui a parte de reprodução Pra você estudar Reprodução As características Visuais Os detalhes Ali ó As partes Que podem Detalhar Isso é muito bacana Se você quer seguir Um caminho mais De comerciante De venda E etc Todos os detalhes São pra vocês Aqui Os tipos De comerciantes Onde você consegue Ganhar grana Onde você consegue Negociar NFT A parte De tokenomics Que é aqui ó Que você tem As informações A respeito Do token Se você quer Seguir um caminho De colecionador Então Você pensa ali Que você quer Ah eu quero Colecionar o máximo Possível De crypto moons Então tá aqui Todos os detalhes Dos crypto moons Que vão de comum Até o ultra Legendary Então Todos os detalhes Aqui também Pra vocês Tem Aqui nessa informação Então Passa por tudo Você aprende A ser Aprende sobre Todos os caminhos A seguir no jogo E o que você quer ser Ele te ajuda A mostrar O que você quer ser Você quer ser um treinador Simplesmente Cuidar do seu Crypto moon Quer ser um criador Fazer bridge Gerar mais Quer fazer comércio Quer gerar grana Quer gerar dinheiro Ou quer simplesmente Colecionar E ter o máximo Possível De crypto moons Bom Também tem a biblioteca Da academia Todos os detalhes Aqui também Lá Você consegue ver O diário do professor Todas as informações A respeito do Coa E aí você pode Entender tudo A parte dos troles Em quadrinhos Também Olha que legal Todos os detalhes E os conselhos Para os novos jogadores Eles dão uma direcionada Pra você Não ficar perdido Tá Então em tese Esse aqui É o White paper Mas Lá atrás Se você clicar em White paper Tá aqui Nesse aqui Você vai ter Esse aqui também Que é uma outra versão É basicamente A mesma coisa Mas de uma outra forma Uma forma mais técnica Como normalmente São os outros White papers Tá Então É uma forma Um pouco diferente Mais técnica Mas Sem É Muito Muita História E tal Aqui você conhece De uma forma diferente Eu achei melhor até Nessa forma Que o crypto moon Tá trazendo pra gente Cara Achei incrível O formato Porque É uma historinha Acaba sendo uma historinha Só que nessa historinha Ele conta tudo Que a gente precisa saber Sobre crypto moon Aqui Nesse momento Que nada mais é Do que A academia Que tá aqui embaixo E aqui você encontra também Academy Então todos os detalhes Aqui Academy Então é isso rapaziada Esse foi O crypto moon Espero que vocês gostem Que vocês deem uma olhada E curtam Tem também a parte loteria Tá aqui pra vocês Loteria também Eu já tô aqui também Tranquilão Ali com o meu Logado O meu contrato E já tá Pra poder começar A jogar Rapaziada Então é isso Agora me digam o seguinte Gostou? Curtiu? Então faz o seguinte Comenta aqui embaixo O que você achou Todos os links Como eu falo Tão aqui Na descrição Pra você poder Acessar essas informações Espero que vocês Curtam muito Tá bom? Então é isso Muito obrigado a todos Tamo junto É nóis Um abraço Falou E foi Tchau Tchau